Olá, 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 sexto ano, tudo bem com vocês? Por aqui tudo certo? Hoje a aula de arte é sobre... Moda A roupa e a arte É o título da aula de hoje, beleza? Vocês acham que... Eu estou na moda? Respondam aí nos comentários Se vocês acham que o professor está na moda hoje A aula hoje vai ser um pouquinho diferente, a aula de arte Eu vou colocar a tela do computador aí pra vocês E vou explicando algumas coisas, beleza? Vamos pra tela do computador Até daqui a pouco Ah, sexto ano, estamos diretamente na tela do meu computador Eu com esse chapéu fabuloso Que com certeza vocês devem ter elogiado muito aí nos comentários Do meu senso de moda incrível Enfim, vamos agora aqui então para este módulo aqui De arte numa apostila do ângulo A roupa e a arte Estão vendo? Bem, nós vamos falar sobre indumentária Vamos relacionar as práticas culturais Políticas, históricas, estéticas Da arte Da moda em si Pra falar um pouquinho Com vocês sobre a atualidade Sobre como a gente se veste Sobre como a gente já se vestiu Eu, por exemplo, estou aqui com o meu uniforme do ângulo Estou usando esse chapéu maravilhoso De novo, né? Falando do meu chapéu lindo Enfim Vamos refletir um pouquinho aqui Começando por vocês Ok? Bem No mundo Dependendo da cultura onde você nasce Você se veste de uma maneira Né? Nós temos Em países árabes, por exemplo Na Índia, as mulheres usam Uma vestimenta que cobre o corpo todo Na Índia, elas chamam de sari Também, em alguns países africanos Existe o chamado bubu O bubu Bubu nada mais é Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui embaixo Uma túnica longa e larga Usada em alguns países da África Ocidental Em cerimônias Aqui no nosso país Nós temos vários estilos Vários tipos de roupas Típicas também Aqui em Santa Catarina Como tem uma colonização Muito forte europeia Nós temos roupas típicas Alemãs, italianas, austríacas No Rio Grande do Sul O estado aqui do lado Né? Nós temos uma roupa típica também Mas agora eu pergunto Isso é tradição Certo? Mas e moda? O que é moda? O que a gente veste por moda? É uma questão de influência Algumas pessoas começam a se vestir de uma maneira As outras pessoas vão seguindo As chamadas tendências 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 Então moda é baseada em uma questão atual Beleza? Aqui na apostila de vocês Traz um exemplo da calça jeans Olha só pra essa calça jeans aqui Vocês usariam essa calça jeans Toda rasgada? Que tipo de gente Que tem Que tipo de senso de moda Tipo de gente não Que tipo de senso de moda Você tem que ter Pra usar Esse jeans Será que combina com o seu professor Este professor que vos fala Usar esse jeans Também a gente tem que pensar Assim em ambiente de trabalho, né? Bom Eu vou pro ambiente de trabalho Vestido com jeans rasgados? Será? Será que fica legal? Tem que pensar dessa maneira também, né? Pessoal Às vezes O fato é Que como eu falei antes Ah, tem gente que se veste assim na Índia Se veste com aqueles sares e tal Tem o bubu na África Ocidental Mas será que esses países Usam calça jeans também? Essa que é a pergunta Que a apostila tá fazendo Pensem um pouco Nós vivemos agora em um mundo globalizado Certo? Será que esses países poderiam Se não fosse questão de tradição Ou religião pra alguns Eles poderiam usar uma calça jeans rasgada também? Você usaria? Você usa uma calça jeans rasgada? Né? A moda é popular Porque todos nós participamos desse processo de transformação Ao escolher uma peça para vestir Você faz opção pela cor Pelo tecido Pelo modelo Contribuindo para confirmar tendências E renovar ideias É isso que a apostila traz Renovar ideias Então por isso que tem todo ano Tem uma tendência Tem uma moda nova que é lançada Certo? Bom Tem uma pergunta Tem três perguntinhas Que eu quero que vocês respondam aí E Publiquem Nos comentários Não, nos comentários não Publiquem no Todas elas são respostas pessoais Publiquem no tópico específico No tarefa de sala Essa é a tarefa de hoje A tarefa de sala é Responder essas três questões Como você se veste no dia a dia E para uma festa Como você se veste Rasgar o jeans Já foi Uma forma de deixar a marca pessoal Na roupa de que se veste Hoje em dia Há calças que já são fabricadas Com rasgos O que isso revela sobre a moda? Antigamente Para marcar a personalidade Você fazia Esses rasgos Nas calças Nas calças Vocês mesmos Nós mesmos Vocês não fazem Estou falando O Didi é adolescente Fazia rasgo na calça Enfim Você costuma dar um toque pessoal Nas suas roupas? Como? Como que se dá um toque pessoal? Colando alguma coisa? Pintando alguma coisa? Desenhando alguma coisa? Tem gente que desenha no tênis Né? Eu Os alunos que me conhecem Sabem que eu sempre uso bandanas Né? Bandanas coloridas Tanto para apagar o quadro Mas está sempre pendurado Na minha calça jeans Né? Então É uma questão de moda também Não é só usual Né? Porque eu uso como apagador Mas É uma questão de moda É um lenço colorido Pendurado na minha calça Né? Então O que que vocês usam Para ter uma marca pessoal? Tem um toque pessoal? Não tem um toque pessoal? Você não liga para a moda? Você Liga para a moda? Pensa um pouquinho Reflete E responde essas três perguntas aí No tópico Tarefa de sala Pode ser digitado Ou escrito no caderno E você tira uma foto Ok? Responde isso E Até a próxima Tchau